E aí, personas! Esperar entrar na live! Hello, people! Diego está aqui também! Olá, bom dia! Bom dia, pessoal! Está começando a entrar a galera aí? Esse beatbox aqui, você está vendo aí? Praticamente é um beatbox profissional! Puta, agora está passando a ver! O negócio vai ao vivo aqui agora! É... Talvez fiquem uns barulhinhos aí de fundo... Mas é porque tem uma obra bem aqui do lado! E aí, bom dia! Bom dia para todo mundo aí! Bom dia para Nayane Queiroz! Bom dia para Sou Sou! Faustson Paz! Eliton Ferreira! Por enquanto! Daqui a pouco tem mais gente aí também! É de manhã, né gente? Então, assim... Não é todo mundo que pode estar presente, né? Mas dá para a gente fazer uma brincadeirinha aí... Por uma hora... Sobre composição! Trazer um pouquinho hoje que teve uns problemas técnicos! Fala Wagner! Bom dia, Rodrigo Santos! Bom dia, galera! Está dando para ver mais ou menos aí, né? Está dando para ouvir mais ou menos também? Está bonzinho? Tomei! 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 Bom, então hoje a gente vai começar, o Rodrigo está falando que ele tem mais 100 músicas já, parabéns, muito bom. A gente vai compondo e quanto mais músicas a gente vai angariando, a gente vai ficando melhor, né? Isso é muito legal. Então, hoje, para a gente começar, eu separei aqui, eu estou no Logic, esse programinha aqui, e aí vocês estão vendo que tem várias coisas aqui, vários tracks, tem bateria, tem baixo, orquestra, dois tipos aqui, tem um outro aqui que é um staccato, também é orquestra, metais, são instrumentos de sopro, e tem um sax isolado aqui, e tem umas outras coisinhas que eu gravei já, umas guitarrinhas aqui, base, tem um solinho e tal, essa aqui é a voz que eu estou falando, com certeza, Rodrigo, sempre bom aprender, mais do que necessariamente a gente buscar informação sobre os assuntos, que também é muito legal, é a gente trocar ideia, né? Bom, vou mostrar para vocês qual a ideia dessa composição aqui, e aí o lance da brincadeira é basicamente, eu tenho três ideias de música aqui já, aí vou mostrar para vocês, tem até uma tagzinha aqui, ó, música 1, tá vendo? E aí, ela vai seguindo e tal, e aí alguma hora aqui tem música 2, quer ver? Cadê música 2? Música 2, aqui ó, música 2, e depois tem música 3, obviamente, mas acho que a 3 eu acho que eu não concluí o esqueleto dela ainda não, falta um pedaço, e aí a ideia é a seguinte, é, eu comecei com uma ideia qualquer aqui, tal, e aí na hora de fazer a transição, na transição das músicas, eu quero emendar tudo, então a ideia dessa sequência de composição aqui, eu pretendo trazer sempre um tema para vocês, tipo, um tema diferente, então o tema dessa aqui é fazer coisas emendadas, só que ao mesmo tempo que existam transições, transição não, que existe assim, que dê para identificar que são músicas diferentes, entendeu? Então isso é uma coisa relativamente diferente, diferente não, difícil, porque mesmo que você coloque assim num CD e tal, aí muda a faixa, mas precisa ter alguma diferença entre as músicas para que não fique um negócio simplesmente contínuo, né? Então eu já vou mostrar para vocês aqui que como ficou a primeira transição aqui, deixa eu só responder umas coisas aqui. Sou Sou perguntou se eu faço os meus próprios instrumentais, sim. Os instrumentos que eu consigo tocar, eu toco, mas aí outras coisas eu coloco tudo no computador mesmo. A das minhas músicas lá, que nem a Leave Me Alone e Burning, que já estão disponíveis aí para ouvir. Nessas aí, a Burning eu fiz tudo e na Leave Me Alone não, foi um amigo meu, foi o Guilherme Splinter, que tocou baixo. E tem algumas outras músicas, que são mais ou menos metade delas, é bastante coisa, que tem o Danilo Redbill, que tocou guitarra também comigo, além do Splinter no baixo. O Wagner disse que ele também utiliza um programa parecido com esse que eu estou usando, que é o Fruit Loops. O Fruit Loops ele é bem bacana, porque eu já usei o Fruit Loops por um tempo também. Faz muito tempo, faz assim, acho que mais de 10 anos. Mas o Fruit Loops ele é bem legal, porque ele é bem intuitivo, né? Então você tem várias, vários botõezinhos de loop, assim, que você pode ir criando, ele é muito bacana, assim, ele é bem visual, é bem legal. Eu gosto do Fruit Loops. É que ele não tem as mesmas facilidades, na minha opinião, né, do que o Logic, né? Então hoje em dia eu estou mais acostumado com o Logic. Mas o Fruit Loops é um ótimo programa para você brincar. voz, voz eu gravo. A voz eu gravo, aqui é um estúdio, né? É que aqui não dá para ver, ele está virado para o outro lado, mas eu já mostrei aqui para vocês, tem todo o tratamento acústico e tal, mas eu gravo, eu gravo tudo aqui, inclusive. A única coisa que não dá para gravar aqui é bateria, porque eu não tenho espaço aqui. Mas se tivesse, daria para gravar também bateria. Eu gravo a bateria para composições e tal, eu coloco tudo aqui no computador. Essa aqui está eletrônica, né? Mas dá para fazer acústica também. Bom, vou mostrar para vocês aqui. Bom, vou deixar tocando a música aqui. Vai dar rapidinho, só para vocês verem a ideia geral. E aí vocês vão ver a transição entre uma música e outra. Tá bom? Vou por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Calma aí que eu acho que deu um problema Deu um problema no áudio aí galera Vocês estão me ouvindo Eu acho que deu um pau aqui Estou testando algumas coisas ainda Para fazer a live Então essa primeira não vai ser muito perfeita não Mas Espero que logo logo A gente acerte as coisas Voltou? Beleza Parou no meio da música né Calma aí Deixa eu voltar aqui É o bagulho de Quem sabe faz ao vivo E quem não sabe descobre ao vivo Vou pôr aqui de novo É o bagulho 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 de novo Beleza Então aqui já começa a outra música A música 2 Deu para ouvir aí certinho? Estou testando as coisas Eu acho que esse problema no áudio que deu Foi porque eu estou testando um aplicativo Para ele pegar o som do Logic né Só que ele está no demo né E eu acho que depois de um tempo Ele para de funcionar Acho que é para eu comprar o Full Mas vou testar esse Aí tem que ver o preço também né Pode ser muito caro nesse negócio Senão sacanagem né O Sol Sol perguntou Ele falou que eu devo economizar Muita grana fazendo tudo sozinho Se fosse para contratar por fora Ia sair uma nota Realmente Tem um estúdio Economiza bastante Se eu tivesse que gravar em outro lugar Ia ficar bem mais caro Deu para ouvir aí mais ou menos? A gente ainda Como eu disse A gente ainda está testando aqui umas coisas Então A gente vai otimizando aí para as próximas Até para essa aqui mesmo Se já der para ajeitar alguma coisa né Lembrando que A composição aqui Não está mixada Não está masterizada Não está nada né Está tudo meio cru mesmo No máximo está só meio Mais ou menos timbrado O som da guitarra e tal Mais ou menos né Alguns outros instrumentos também Os timbres foram selecionados Mas Só isso Então a transição Tem esse tema aqui né Esse tema aqui da orquestra né Que é esse aqui E aí ele repete aqui no final né Nesse breakdown E aí bem aqui tem uma mudança de andamento e tal Não tem uma mudança de tom Ainda pelo menos né Eu quero inserir Eu acho que na terceira música também não veio uma mudança de tom Eu quero inserir uma mudança de tom também ainda Né então E colocar algum tom bem diferente Não um tom parecido Mas Nessa parte aqui Dá até para mostrar Opa não é aqui não É dá até para mostrar Aqui ó A música estava em 130 BPM Tá vendo ó 130 Deixa eu ver Dá para mostrar aqui no começo 130 Tá vendo ó 130 E aí Opa E aí foi para 110 Então tem uma mudançazinha aqui E caiu em 110 Então teve uma mudança de 20 BPM No Andamento Né É bastante Então Do jeito que eu fiz aqui Até que deu para Deu para ficar até que suave Porque Nessa parte Nessa partezinha aqui ó Do Do final Do Do tema da orquestra Fica tranquilo para fazer uma ralentada né A ralentada é aquela Diminuição do andamento Em relação Ao que estava antes Gente eu estou vendo que A live É que eu estou vendo aqui no No youtube também Parece que está tipo Muito atrasado Em relação ao que eu estou falando aqui agora Tipo parece que está assim Minutos Atrasado Eu não coloquei atraso nenhum Não sei se é por causa da quantidade de informação E tal Sei lá Porque Não tenho a mínima ideia Vou falar a verdade Tenho a mínima ideia É O Eric Oliveira perguntou Qual o programa que eu estou utilizando Eu estou utilizando o Logic Pro É o Logic Pro 10 Esse aqui É E aí Ah bom Se vocês quiserem Dar uma olhada também Ó Esses Aqui do lado esquerdo Vocês tem Dá pra ver aqui O instrumento que eu estou usando Quer ver ó Aqui de bateria É o Battery Do Esse aqui é da Native Native Instruments É um fabricante muito legal de instrumentos virtuais Eu uso tipo muita, 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 muita coisa deles Então tem o baixo também É da Native É de um outro plugin aqui ó Que chama Contact E aqui do lado ele tem um monte de bibliotecas de instrumentos Tá vendo ó Tem um montão A O de Orquestra é esse aqui ó Session Strings Pro Que é o que eu estou usando né Tem outros também E aí tem outras coisas Também tem os De instrumentos de sopro e tal Até o próprio Amplificador virtual que eu estou usando aqui de guitarra É o Guitar Rig É da Native também Aqui ó Guitar Rig É bem bacana esse plugin Tá meio pesadinho aqui a stream Bom de qualquer jeito Eu acho que tá um super atraso aqui mesmo Então por isso que De repente vocês perguntam Deve estar demorando assim 200 anos pra responder Mas pode mandar pergunta aí É O que que eu ia falar? Ah é da transição aqui né Então tipo eu fiz um breakdown Pra cair Tipo Dá uma cara que finaliza a música né O breakdown E aí Na hora que entra a outra A outra música né A outra ideia Ela entra Mais vazia né Entra assim ó E ela entra com uma ideia diferente né E aqui já começa a ficar bem diferente mesmo Então ela entra com uma ideia bem diferente O grande lance dessa sequência de composições É como eu falei Fazer um negócio Meio que emendado o tempo todo Fazer umas Por volta de 5 músicas assim Todas juntinhas Mas ao mesmo tempo Falaram pra eu atualizar A janela do youtube Talvez o delay diminua Foi o Wagner que falou Vou fazer isso então Será que melhora? Mas aí o problema é que Se bobear Se atualizar o negócio Ele Ele Ah voltou aí acho Tá melhor aí? Cortou um pedaço pra vocês? Não sei É Bom Então a ideia é fazer 5 Mais ou menos umas 5 músicas Todas juntinhas E E aí Ir mudando né Tipo A próxima que eu quero fazer É mudar bem o tom Talvez eu mude o andamento de novo Porque da música 2 pra 3 Eu não mudei E fazer com mais ou menos Os mesmos instrumentos Então tipo Usar mais ou menos O mesmo set de instrumentos Com mais ou menos O mesmo timbre Então Mesma bateria Mesma bateria aqui Que eu mudei Pra música 2 Né? Que ficou diferente aqui Um pouco os timbres Ó Um negócio meio industrial Assim Aqui tava mais eletrônico puro Assim mesmo né Eletrônico não Aquele lance É Mais Mais dense Assim né É Eu tô usando o mesmo O mesmo set do instrumento Né? Então tem Tem um monte de sons ali Né? Então Dá pra fazer uma variação bem boa No baixo também Eu tô usando combinações de Como um baixo normal mesmo né De finger né De dedo com slap Então também dá uma diferença bem boa Uma outra coisa dessa transição De música aqui É o baixo Que é o baixo aqui ó No final Com orquestra ó Então começando o compasso Ele tá tipo Um Dois Três Quatro Então na cabeça do tempo Ele faz Tantã Né? Um no Na cabeça e um no contra né E aí eu usei essa mesma ideia Na mesma nota É Peraí aqui ó Mudei aqui Na mesma nota É Pra começar outra música Só que em vez de fazer Fazer Tantã No tempo um né Assim Tantã Eu fiz assim Tantã Cantando assim parece a mesma coisa né Mas No compasso Fica completamente diferente Então eu fiz um no contra Do quarto tempo Pra cair na cabeça Do próximo E aí muda bastante A intenção Olha só Então aqui tá certo ó Tantã Perdi o tempo Deixa eu pôr o metrônomo aqui Vai dar pra ouvir melhor ó Tantã Tantã Olha lá Tantã Tantã Não O tantã é no segundo Olha lá Esse é da cabeça Tantã Agora eu vou fazer Tantã Tantã Agora Ele vai entrar na No contra Ele entra no compasso anterior E vai Então isso muda É claro que só o baixo assim Fica meio estranho né Mas Isso muda tudo aqui ó E aí fica Na minha opinião fica legal Fica interessante Olá Bom dia João Lopes Bom dia Bom dia Acho que falei bom dia pra todo mundo aí né Teve alguém que eu não falei bom dia Levanta a mão Tantã Melhorou o delay Tá Tipo Não sei se cortou alguma parte aí Eu atualizei a janela aqui É Mas a gente vai Vai aprimorando Vamos aprimorando Vocês querem perguntar alguma coisa Por enquanto Da Negócio da transição aqui Da música e tal É Por enquanto Tô mais apresentando O que que tá acontecendo pra vocês né Depois que vocês estiverem sabendo mais assim O que que tá rolando e tal Aí a gente consegue Fazer um negócio mais fluido né É A gente tem um Estacato Estacato de orquestra aqui ó Tá oitavado né A gente tem Na orquestra base que tá aqui Isso daqui é um Uma coisa mais contínua né Acho que tá até em legato aqui Que é com a parte daquela Do tema né E nessa parte O baixo Vou mostrar o baixo da bateria Sozinho ó Então tem uma mistura De slap ali né E na parte do Verso né Vamos falar assim Depois do refrão Nosso refrãozinho aqui Ele tem bastante parte em slap Aí vai repetir basicamente Tem uma mudança ou outra Mas É Esqueci o que eu ia falar Do baixo Eu ia falar alguma coisa do baixo Ah é O baixo Talvez Esteja assim Por exemplo Slap muito alto E a parte de dedo Um pouco mais baixa Porque Não tá comprimido ainda né Não tá nada Editado isso E o O timbre do Do solo Eu escolhi fazer um timbre Bem Mais aveludado Assim né Mais de boa Eu usei a minha guitarrinha vermelha ali Aí ó E pra parte Da base Da base De guitarra limpa né Que tem junto com o tema Eu vou tirar o tema aqui Pra gente dar pra Pra ouvir melhor É É uma coisa meio disco Assim Que na verdade É uma ideia De ser meio disco Que eu quero Chegar né Numa outra Na próxima música aqui Ela já fica mais disco mesmo Essa daqui não é tão disco assim Mas A próxima ela fica Olha só Na verdade é uma nota só né Não é um acorde Na base E aí A gente vai Bom Vou mostrar A A próxima música Aqui pra vocês É Pra vocês verem Esse lance Ela já tem uma parte Mais funkeada E tal É Então eu vou mostrar A transição aqui de novo Tá Por aqui um pouquinho antes Aqui era o final da primeira música E aí cai na segunda Aqui o baixo é bem slapizado mesmo E aí 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 Gente, de novo Acho que deu problema no áudio Peço desculpas Bem, agora não tenho como resolver isso Para a próxima Já vai estar resolvido Mas é o que eu disse, estou testando um Aplicativo aqui, pelo jeito ele não está me deixando Continuar Por muito tempo com o áudio Capturando o áudio do Logic Aí depois eu vejo Ou troco de aplicativo Ou compro a versão full desse aqui Vamos ver Mas Essa é a parte disco, que curtou bem a parte disco Que é essa aqui Vou colocar de novo para vocês Para vocês ouvirem até o final Acho que até que deu para ouvir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tem outros programas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto